Sai de cena o guarda-roupa e, claro, nas propostas das casas modernas super arejadas, entra o Closed, não é isso, arquiteto Herbert Costa? Sem dúvida, Mila. E a gente tem uma impressão, na verdade, do guarda-roupa, ele não é apenas um espaço de guardar roupas. Na verdade, hoje você já tem uma outra roupagem, vamos dizer assim. Na verdade, é um ambiente que você deixou de ter fundo de eucatex, vamos dizer assim. Você pode permanecer sem fundo, como a gente tem aqui. Está utilizando papel de parede. Está tendo um uso um pouco mais aconchegante. Você está vendo que você tem puf aqui embaixo, como vocês vão ver no vídeo. Então, na verdade, ele é um espaço que você expõe, na verdade, as suas roupas. É a sua vitrine pessoal, intimista. E para a mulherada, então, hein? Quem disse que você não pode criar espaços diferenciados no seu ambiente, do seu lar, como, por exemplo, uma adega? Não é isso, arquiteta Daniela Kieper? Super bem-vinda. Obrigada, Mila. É isso mesmo, gente. Uma adega tinha essa ideia de que precisava de um espaço na casa. E as pessoas que curtem realmente vinho, um espaço todo especial. E os dias de hoje, na rotina que a gente tem, é preciso ter espaços práticos, que a gente possa até, inclusive, receber os amigos, mostrar, fazer daquilo não só um lugar de reserva, mas sim de curtição, de poder convidar para degustação. Eu gostaria... tem muitos espaços lindos aqui, né? Realmente, o showroom está fantástico. Eu curti a adega, embora singela, porque eu acho que é uma novidade, é algo inovador. Ela está agradável, né? Ela é aconchegante. Ela não ficou escura, nem fechada. A gente tem uma coisa bem, assim, inusitada. Eu acho que é uma ideia para mexer com as casas, né? A gente abandonar esse barzinho convencional, que tem uma coisa, assim, tão careta. E colocar uma adega e brincar um pouquinho. Eu acho que gostei. Ficou muito bonito. Propostas diferenciadas e, claro, em toda a região amazônica. Você já encontra Criare, no Acre, não podia faltar. Daniel Giordani e Rodrigo Kicini vão falar um pouquinho com a gente sobre diferenciar a proposta. Feliz, com mais uma loja Criare na Amazônia? Com certeza. Era o único estado aqui que faltava ter uma loja. Então, agora já temos essa loja. E estamos trazendo aqui novidades, lançamentos. Inclusive, a loja está totalmente atualizada. Embora tenhamos já lançamento para esse ano, já previsto agora, ainda para fevereiro. Mas a loja está atualizada, como que entende, melhor na Criare. O nosso produto busca atender todos os públicos. Tanto que o nosso slogan é liberdade para o seu estilo. Ou seja, fazer um projeto que se adeque ao estilo da pessoa, a individualidade dela, que seja um projeto personalizado. Essa é a nossa busca constante. E aqui na loja mesmo dá para se perceber vários ambientes que eu não tinha visto em lugar nenhum do Brasil. E eu viajo pelo Brasil inteiro e tem pelo menos dois aqui que eu nunca tinha visto. Feito em algum lugar no Brasil. Então, isso dá muita credibilidade à loja. Eu gostei muito do que eu vi aqui. É verdade. E a Rose Pires é uma super empreendedora. Tudo que ela põe a mão, viu, Daniel, dá certo. Vem cá, Rodrigo. A região amazônica inteira já tem Criare. Então, vamos falar um pouquinho de números, da importância de investimentos como esse, que a Rose tem feito, está fazendo para o nosso estado. Então, vamos lá. O que mais de Criare a gente encontra aí pelo Brasil? Claro. Hoje, a Criare possui 150 pontos de venda, né, lojas exclusivas no país. Tem mais 30 pontos de venda que estão sendo abertos agora até o término de fevereiro. Na primeira, segunda semana de fevereiro deve estar inaugurando esses 30 pontos de venda. Na regional, hoje, a gente possui 7 lojas e com previsão de mais duas agora no estado vizinho, que é Rondônia, né. Então, claro, tudo isso vem a somar e a fortalecer ainda mais a marca aqui na região. Olha, a Rose descobre coisas impressionantes, porque ela é realmente uma grande empreendedora, super versátil, e ela descobriu um chefe maravilhoso, que é o Diogo Sabião, que eu vim invadir a cozinha dele nessa festa linda, e ele vai falar para a gente, olha, uma informação para você, o Diogo se formou em gastronomia em Buenos Aires, e é aqui nosso acriano, e já está fazendo delícias aqui para a gente. Fala um pouco dessa tua proposta super diferente, bem-vindo. Obrigado, obrigado pelo... quero agradecer a Rose pelo convite, né, que é uma grande amiga nossa. Obrigado mesmo. E hoje o menu é árabe, né, que é uma das especialidades da família, e eu que tenho descendência árabe, então a gente resolveu fazer aí um mix de árabe com o creme de batata barô, que eu quero que você experimente comigo no final, com o brownie, que é um doce americano também, que é muito bom, e espero que todos estejam gostando, né, na festa, das comidas, e agora eu estou agora, faz um mês mais ou menos, em Rio Branco, e espero ficar por muito tempo aqui. Agora, claro, que todo mundo quer saber onde encontrar o Diogo, e quem esteve aqui na inauguração da Criar e se deliciou muito com essas novidades dele, vamos dar o contato para as pessoas agora? Vamos lá. Bom, o telefone é 68 9971 6771, vai falar comigo mesmo, ou no 9214 8017, falar com a Nádia, que é a minha grande mãe, minha inspiração. Perfeito. Agora a gente vai comer o quê? Então, vamos comer o creme de batata barô, eu quero que você prove. Agora. Vamos lá. Vamos lá.